O susto para acordar essa história de hoje, curta, comente e compartilhe o vídeo, se você gosta de conteúdo de terror, não deixe de ajudar o canal a continuar a crescer, quanto com sua ajuda. Vamos lá pra história, todos os dias eu pego o jornal que geralmente está ao lado do carro, que é onde o porteiro o joga, o jogo do lado de dentro do portãozinho, perto da porta da cozinha, para minha mãe não ter que sair até lá fora para pegar o jornal. O cachorro sempre fica lá me vendo e ir embora, mas nunca faz barulho nenhum, nem quando eu jogo o jornal, ao máximo que ele faz é deitar em cima e dar uma ruída de leve e depois entrar em casa e vai dormir no sofá. Eu resolvi voltar e ver o que tinha acontecido e vi deitado em cima do jornal, roendo a ponta dele, o carro estava vazio e não tinha sinal da menininha em lugar nenhum e toda aquela sensação de medo tinha sumido. Depois de dar uma olhada rápida de longe na garagem, eu resolvi ir trabalhar e nunca mais vi a menininha. Eu nunca contei essa história para ninguém até agora, eu nunca senti tanto medo na minha vida, feito naquele momento, mas pelo menos eu perdi todo o sono que eu estava. É gente, quer dizer que esse rapaz perdeu todo o sono que você estava e nunca tinha sentido tal medo na sua vida antes, o medo que até ele não sabia explicar o tal medo. E a tal garotinha que desapareceu misteriosamente, quem seria essa tal garotinha que ele nunca mais a viu? Então essa foi a história de hoje, espero que gostem amigos, que curtem, comentem, compartilhem o vídeo e assistam até esse exato momento. Muito obrigado e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau!